Fala aí galera, Parazão paralisado, até combinou né, rapaz, sem dúvida esse já é o pior campeonato paraense da história, da história. E aí junta com o não eleição na federação, a coisa tá meio embrulhado, mas dá um like aí no vídeo se gostou, se vai gostar do que a gente vai falar aqui, segue o canal também, dá moral pra gente que a gente tá rumo a 9 mil hein. Deixa eu falar uma coisa pra vocês galera, sinceramente é decepcionante pra todos né, pra todos, essa paralisação do campeonato paraense. Pra quem não tá por dentro ainda, o Parago Minas entrou com o expediente no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, alegando que um atleta do Bragantino, ele disputou a segundinha, tomou cartão vermelho e foi punido com 5 jogos, mas aí o Bragantino tava usando o jogador na competição. E aí meu amigo, vai o tribunal, o tribunal julga, tão dizendo que julga até sexta-feira, né, mas e aí, como é que fica o grau de recurso, como é que vai pra outra instância, até a CBF, acho que o Bragantino vai simplesmente ficar pelo meio do caminho, não vai se defender. O Bragantino alega, já foi, já comunicou que antes do campeonato, ele consultou a federação e consultou o TJD, né, sobre o assunto. E aí, irmão, a coisa vai enrolar, 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 enrolar e tem o quê? Tem Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, principalmente a Série C que começa daqui a um mês e Remy Paissandu precisam fazer esse planejamento. A saída que estão vendo é jogar durante a Série C, caso demore um pouco mais isso aí, esse problema todo, na quarta, o Parazão e no final de semana a Série C. E aí, Remy Paissandu vão dar alguma prioridade para o Campeonato Paraense? Quem der essa prioridade não vai comprometer essa estada no Campeonato Brasileiro da Série C? É uma questão a ser analisada, né? Triste, lamentável, a federação já catou, já soltou também uma nota, Remy Paissandu já soltaram nota, lamentando, suspendendo venda de ingresso, no caso do Remo, para o jogo do final de semana, na segunda-feira, desculpa aqui a cumprir, o Castanhal está na estrada indo para Marabá, indo para Marabá, até soltou ainda agora um Twitter aí, a conta oficial do Castanhal, dizendo que bacana essa, né? Estamos chegando em Marabá, então, cara, é algo, assim, surreal. Se já não bastasse, gramados horríveis, suspensão de rodada, transferência de jogo, né? Agora a paralisação do Campeonato Paraense. Olha, sinceramente, tem que ser repensado esse estadual aqui no Pará. Em todos os sentidos, estrutura, organização, planejamento, eleição na federação, que a gente não sabe ainda, deram uma data base do dia 15 de março para acontecer, mas, infelizmente, não vai ocorrer, porque não há tempo hábil para se cumprir, a não ser que faça lambança de novo e ainda entre na justiça e, mais uma vez, é paralisado. Então, a eleição na federação, irmão, lá para abril, se até sexta-feira não lançarem o edital e não fizerem os ritos, pode ter certeza, irmão, que só em abril mesmo que vai acontecer essa eleição. Então, estamos a ver navios numa situação bem complexa. Isso falando dos times grandes, né? Reme Paissandu, tu imagina o time do interior que vai ter que manter elenco e quem não está na Série D. A Turna ainda está na Série D, o exemplo, né? E vai jogar mais o jogo da Copa do Brasil, pelo menos, contra o Ceará aí, de repente, quem sabe? Mas, olha, situação complicadíssima, dificílima. O Paissandu concentrado para o jogo de amanhã, de manhã, às 9h30, lá no Souza contra o Tapajós, também não vai acontecer, lógico. O campeonato está paralisado. Complicado, gente, bem complicado. E agora, uma coisa que eu acho interessante é a seguinte, não, mas sexta-feira já julga e aí já marca a rodada, então, para o final de semana. Aí os times treinam esperando o julgamento da sexta-feira. E se o Bragantino entrar aí com uma liminar, conseguir uma liminar, como é que faz? Até mesmo na Justiça Comum. Vai acontecer o que aconteceu no passado, não tão distante, quando o Coronel Nunes, quando era presidente da Federação, a Justiça dizia para não ter jogo, ele dava o jogo. A Justiça dizia para ter jogo, ele não dava o jogo. E o oficial de Justiça atrás de alguém da Federação, para barrar jogo, o que ia acontecer, lembra? Aquele caso do Remo em Paragumina, lá em Paraguminas? Complicado, né, gente? Triste, mas é verdade. O Campeonato Paraense está suspenso. Ai, meu Deus do céu. Até quando, Deus? Até quando o campeonato... Ah, até saíram os amadores que fazem futebol paraense, né? Ninguém na Federação consegue mapear cartão, mapear regularidade ou irregularidade do jogador do Campeonato Paraense. São 12 equipes, pô. Não dá para começar o ano, ver os jogadores que estão no BID, que foram inscritos, se tem punição, se não tem punição. Eu sei que é obrigação dos clubes, ok. Mas a Federação não tem um departamento de controle disso para orientar o clube filiado e dizer, olha, não faça, tu vai melar o campeonato, tu vai atrapalhar. Como é que ficam os patrocinadores do campeonato numa situação como essa? Se já não bastasse a pandemia que paralisou o campeonato durante um tempão, no ano retrasado, né? No ano passado, com restrições e tudo mais. E agora, um campeonato paralisado, pós primeira fase. Triste, 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 triste. Fatos lamentáveis. A qualquer momento, voltamos aqui no canal com mais informações. Tomara que não sejam tão terríveis quanto essa que a gente acaba trazendo. Um abraço, galera. Uma boa noite para todo mundo. E boa sorte ao futebol paraense.